Fala nação, aqui é a Tudelada Ferreira Sejam bem-vindos ao meu canal Eu estou aqui no Maraca Dá pra perceber, né, pelo barulho Estamos aqui, galera está animada Jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão Jogo aqui no Maracanã 4 horas da tarde E tendo jogo no Maraca Eu estou presente Dia dos pais, o pai veio sempre comigo, né, claro E é isso, vamos embora Eu estou nervosa pro jogo de hoje Mas vai dar tudo diferente Eu nunca vi aqui tão vazio Setor norte superior Olha isso, não tem quase ninguém E vai alotar o Maraca hoje Que estranho Vamos entrar Vamos entrar, vamos entrar Vamos ver como está o Maraca Entramos Olha, eles já estão aquecendo Vamos entrar Vão entrar, vamos entrar Valordo Vão entrar, vamos entrar Vão entrar, vamos entrar vão открыar Amém. Amém. O Maracá é nosso, vai começar a festa! 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 O Flamengo não consegue manter o quadro de bola, não consegue fazer nada! Nada, nada, nada! Não dá a conta que eles ficam jogando na marcação deles, tá difícil! Tá tudo difícil! O Maracá é nosso, vai começar a festa! 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 E eu, sinto e se amarei, pode se fechar, como eu penso. E eu, sinto e se me acusou, passa a morte e paixão, meu Deus. 3, 3, 3 a zero, 3 a zero, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. 3, 3 a zero. 4, 3 a zero, meu Deus. Maracá é minha casa, Maracá é minha vida, sei que não existe história de amor mais bonita. É o maior do mundo, como o meu perdão, eu tô aqui pra ver meu maior amor, a gente joga junto. Vamos, meu beijão. Maracão, aê. Cadê ali, cadê ali? Tudo vai morrer. Tudo vai morrer. E não importa aonde, jovem, eu vou te apoiar. Vamos, sabemos, não podemos perder. Vamos, sabemos, vamos, vamos ganhar. É só loucura aqui, você não pode morrer. gole. vai lá, gol. Gole, gole, gole. Eu vou cumprir, eu vou para o meu time Vota o meu time que só for Olha porque esse que pode não vai ser brincadeira Ele vai ser campeão Eu não quero cadeira numerada Eu vou dar advogada para assistir mais eu ou não? Porque é meu time Vota o cartugueiro Eu dergarei Eu dergarei Vota o cartugueiro Eu dergarei Eu dergarei Eu dergarei Eu dergarei Vem jovem Vem jovem Vem mesmerazione Música Parabéns pra essa galera, belo de primavera Se você pensa que é de mim, é água, é primavera, é primavera Lá do Maracaela É chocolate, é chocolate, é chocolate, é chocolate Lá do Maracaela Lá do Maracaela Lá do Maracaela Lá do Maracaela O Caralho é o Caralho, é o Caralho! Você seja, você seja, o seu soube! O seu venal, você é o outro adição! Forças a ordem, você é o seu! Você é o outro adição! Olha! 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 Acabou com a Léa! Olha! 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 Solta a rastraeta, Léa! Olha! Olha! Solta a rastraeta, Léa! Sessenta a dois mil! Vai! Vai! Golam! 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 Vai direito! Golam! A CIDADE NO BRASIL A Câmara! 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 Tô encerrando o live por aqui Espero que vocês tenham gostado Curte como é bom, assista o vídeo E é isso, vamos poder Qual é o voto sagrado A bandeira na mão O Maracanã